Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o canal Dicas e Jogos. E eu convido você, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Hoje nós vamos falar da importância de conhecer a seguradora antes de comprar a garantia estendida. O que o cliente deve saber antes de comprar a garantia estendida? É isto mesmo. Os pontos que você deve observar antes de comprar a sua garantia estendida para depois não dizer que não sabia. Vamos lá então? Para saber se a seguradora da garantia estendida é idônea, existem algumas medidas que você pode tomar. Pesquise sobre a seguradora. Faça uma pesquisa na internet sobre a seguradora que está oferecendo a garantia estendida. Procure informações sobre a empresa, como a sua história, reputação, avaliação de clientes, reclamações e processos judiciais. Verifique se a seguradora é regulamentada. Certifique-se que a seguradora é regulamentada pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, órgão responsável pela fiscalização e controle das atividades das seguradoras do Brasil. Confira as condições e coberturas da garantia estendida. Leia atentamente as condições e coberturas oferecidas pela garantia estendida. Certifique-se de que a seguradora informou claramente quais são as exclusões e limitações da garantia. Procure por referências e recomendações de amigos, familiares ou outros clientes que já tenham adquirido a garantia estendida da mesma seguradora. Essas informações podem te ajudar a avaliar a qualidade e confiabilidade da empresa. Avalie o atendimento ao cliente. Entre em contato com a seguradora e avalie o atendimento ao cliente. Observe-se se a empresa oferece um serviço de qualidade, se o atendimento são atenciosos e se conseguem esclarecer suas dúvidas de forma clara e objetiva. Lembre-se que a escolha de uma seguradora idônea é fundamental para garantir que a sua garantia estendida seja válida e eficaz em caso de necessidade. Inscreva-se no canal, dê um joia e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta de comprar garantia estendida.